A recomendação é para que entre em contato com a empresa pedindo a remarcação ou o dinheiro de volta. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, aqui quem fala é Anchieta Filho, eu sou âncora da Rádio Nacional aqui em São Paulo. E gostaria de lhe convidar para a gente acompanhar juntos uma entrevista muito interessante que foi feita juntamente com o âncora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, César Fatioli, com especialista em direito do consumidor, doutor Arthur Rolo, ex-secretário nacional de defesa do consumidor. A gente no Revista Brasil tratou da questão da suspensão da temporada de cruzeiros no Brasil até o dia 21. Qual a implicação disso para o consumidor? Vamos acompanhar? Muita gente, com certeza, doutor Arthur, está nos ouvindo agora, comprou um cruzeiro. Cruzeiro é o sonho de muita gente, né? Ir no navio, no Brasil, para fora. Como é que fica a situação desse consumidor que comprou esse pacote nesse período aí que está havendo a suspensão? Bom, as empresas de cruzeiro, a justiça seja feita, estão, inclusive, se propondo a reembolsar integralmente os valores pagos pelos consumidores. E para aqueles consumidores que optam por remarcar a viagem, eles estão concedendo um crédito no cruzeiro, um crédito, por exemplo, de passeio, um crédito de bebida. Ou seja, essas empresas que estão trabalhando aqui no Brasil, pelo menos até agora, elas têm se mostrando bastante respeitosas aos direitos dos consumidores. Mas aí o consumidor precisa optar porque, Anchieta, esse problema da Covid-19 não está assim só no Brasil, está no mundo inteiro. Nos Estados Unidos vem ocorrendo cancelamento de voos. Então, muito possivelmente, no dia 21 de janeiro, os mesmos problemas vivenciados agora devem ser vivenciados. Então, aquele consumidor que for mais prudente optar por receber o dinheiro de volta, as empresas estão devolvendo o dinheiro. Normalmente, essa devolução é feita na forma do pagamento pelo consumidor. Se o consumidor pagou no cartão de crédito, devolve no cartão de crédito, se pagou em conta, devolve em conta na mesma modalidade paga pelo consumidor. Aqueles consumidores que, por sua vez, optarem por remarcar a viagem, as empresas também estão dando um prazo, não necessariamente para essa temporada, para a temporada do ano que vem. Enfim, isso vai depender da opção de cada consumidor. Aquele consumidor que quiser optar por fazer o cruzeiro a partir do dia 21 de janeiro vai ter essa opção também. Mas lembrando que não vai ser um absurdo se os mesmos problemas que aconteceram agora voltarem a ocorrer a partir de 21 de janeiro. Ou seja, a princípio, o consumidor não está encontrando dificuldades. Quem fez a compra ou vai ter o dinheiro de volta ou poderá remarcar ou até mesmo ter algum crédito com a empresa. Sim, não estão tendo dificuldades. As empresas estão se mostrando bastante colaborativas. Até porque, Anchieta, essas empresas não trabalham só aqui no Brasil. Elas trabalham no mundo inteiro. Elas fazem cruzeiros no verão aqui no Brasil. E quando é inverno aqui no Brasil, elas vão fazer cruzeiro na Europa, principalmente, mas também nos Estados Unidos. Então, elas têm um nome a zelar. E este nome a zelar passa pelo respeito aos direitos dos consumidores. A recomendação que a gente dá, Anchieta, para esses consumidores que estão tendo qualquer tipo de problema, para que entrem em contato com a empresa de cruzeiros. Mesmo para aqueles consumidores que têm viagem marcada a partir de 21 de janeiro, que não tentaram viajar ainda, mas que não estejam seguros de realizar essas viagens, A recomendação é para que entrem em contato com a empresa pedindo a remarcação ou, se for o caso, o dinheiro de volta. O melhor caminho aí é sempre entrar em contato com a empresa e buscar um acordo, porque essas empresas estão aí dispostas a respeitar a vontade dos consumidores e a fazer acordo com os consumidores. As empresas estão, eu conheço a iniciativa própria de devolver ou remarcar, mas elas têm a obrigação de fazer isso, porque é motivo da Covid, motivo de força maior, mas as empresas têm essa obrigação, não é, doutor Rolo? Tem a obrigação, pelo menos, de remarcar. Agora, até quem comprou até o final do ano passado, qualquer viagem, estava em vigor uma norma de transição aí por conta da Covid. De acordo com esta lei de transição para a Covid, todos aqueles cancelamentos de viagens decorrentes da Covid permitiam a remarcação das viagens até 31 de dezembro de 2022, ou seja, 31 de dezembro deste ano. Ou a devolução dos valores parcelados, isso foi feito principalmente para evitar a quebradeira das empresas aéreas e das agências de viagem, mas todas essas, a grande maioria dessas viagens aí que estão sendo canceladas agora, esses cruzeiros que estão sendo cancelados, eles foram comprados no ano passado, enquanto vigia essa lei aí. Então, a rigor, Anchieta, se essas empresas de cruzeiros quisessem bater o pé e falassem, olha, nós vamos reembolsar até 31 de dezembro de 2022, e isso se a gente não remarcar, elas poderiam invocar essa regra em seu próprio benefício, como vem fazendo as empresas aéreas, como vem fazendo as agências de viagem. Mas elas não fizeram isso, elas estão indo além dos direitos hoje previstos para os passageiros, estão devolvendo o dinheiro e não estão criando nenhum problema para o consumidor. Pelo menos é o que a gente tem visto, pode ser que de hoje para amanhã mude, mas eu tenho para mim que isso não vai acontecer, que elas vão continuar devolvendo o dinheiro e fazendo acordo com os seus consumidores para preservar o consumidor, o cliente. Aqui no Revista Brasil, nós estamos conversando com o doutor Arthur Rolo, ex-secretário nacional de defesa do consumidor, falando a respeito da suspensão da temporada de cruzeiros no Brasil, até o próximo dia 21 de janeiro. Doutor Rolo, agora a pergunta vem do Rio de Janeiro, com o âncora do Rio César Fatioli. A sua pergunta, Fatioli. Obrigado, Anchieta Filho. Doutor Rolo, uma dúvida que eu tenho aqui, que eu acho que muitos ouvintes devem ter também. A indústria de seguros, ela acompanhou esse processo da pandemia, ela desenvolveu serviços para cobrir esse tipo de situação, ou todo o ônus disso ficou para os governos e para a negociação direta entre os consumidores e as empresas? Dependendo, portanto, antes de mais nada, do quanto as empresas dependam da reputação e o quanto tenham de solidez financeira para segurar o baque. Teve produtos envolvidos específicos para cobrir esse tipo de contratempo? Então, Fatioli, o que a grande maioria dos seguros prevê são cláusulas de exclusão nos casos de eventos de força maior ou casos fortuitos. E a pandemia, antes dela acontecer, ela era considerada um caso fortuito, uma força maior. A partir do momento, porque a gente precisa fazer essa distinção, Fatioli, porque teve consumidor que chegou a adquirir pacotes de viagens antes mesmo da pandemia. Agora, nesses casos que a gente tem visto aí, dessas viagens de agora, a grande maioria dessas viagens já foi adquirida no momento da pandemia. Então, o que era um caso fortuito, o que era uma força maior, deixou de ser. Então, se o consumidor contrata um seguro para uma viagem já no momento da pandemia, a rigor, a seguradora é obrigada a cobrir este evento. Mas não é incomum, e a grande maioria das seguradoras fez isso, a exclusão, por exemplo, em relação a cancelamentos de pandemia, decoentes da pandemia, aqueles cancelamentos que não sejam individuais do consumidor, que sejam coletivos para vários consumidores. Vou dar dois exemplos para fazer a distinção. Uma família vai embarcar no momento do embarque, que um dos familiares é diagnosticado com Covid impedido de embarcar. Nesse caso, o seguro cobriria, porque seria um evento específico que afetou apenas aquela família. Agora, um outro caso, como a gente tem visto, cancelamento de todo o cruzeiro para todos os passageiros. Aí, neste caso, a seguradora não iria indenizar, porque seria uma circunstância aí que oneraria demais a seguradora. Então, daria para fazer esse tipo de distinção, vai depender dos contratos. Por isso que a gente orienta, Fatiole, verificar quando tem seguro viagem, por exemplo, verificar atentamente as condições e principalmente as exclusões de cobertura, porque se houver no contrato, de forma clara, uma cláusula de exclusão de cobertura, por exemplo, para o cancelamento da viagem de todos os passageiros, essa exclusão, em princípio, é válida se o consumidor receber a informação clara. Obrigado, doutor Rolo. A pergunta vem do editor da Agência Brasil, Aécio Amado. A sua pergunta, Aécio. Doutor Rolo, a minha pergunta vai nessa mesma direção da pergunta do César Fatiole. Mas eu queria especificar mais. Quando as pessoas compram esses pacotes, é passagem, é tipo passagem, ou é um contrato entre a pessoa que compra o pacote e a empresa de turismo, ou a administradora desses cruzeiros, a responsável pelos cruzeiros. Eu pergunto por isso, se nesse contrato tiver alguma cláusula que impeça da pessoa que comprou o pacote de ser ressacido pelos recursos, já que não poderá participar desse cruzeiro. O que é que acontece nessa situação? Bom, Aécio, depende, isso daí varia de caso para caso. Por exemplo, consumidores que... Muitos desses cruzeiros têm saído aí da região sudeste, principalmente de Santos e Rio de Janeiro. Esses cruzeiros normalmente saem de Santos e do Rio de Janeiro. Alguns saem ali de Balneário Camboriú, mas a grande maioria é São Paulo e Rio de Janeiro. Para esses consumidores que adquirem em São Paulo e no Rio de Janeiro, normalmente eles não adquirem um pacote completo. Eles fazem o deslocamento por conta até o porto e embarcam no cruzeiro e contratam só o cruzeiro. E para outros consumidores, tem consumidor que vem do norte, tem consumidor que vem do nordeste para a região sudeste para realizar esses cruzeiros. E aí esses pacotes são um pouco mais complexos. Normalmente envolvem passagens aéreas, etc. Em relação a estes cancelamentos, o que a gente tem visto, as empresas de cruzeiro vêm proporcionando o que a gente chama de assistência material. O que é assistência material? Para aqueles consumidores que, por exemplo, tiveram lá demora no embarque, vêm providenciando a alimentação, ainda que não seja a melhor das alimentações, uma refeição simples ali no porto, para quem ficou esperando. Teve gente que ficou esperando lá no embarque no porto por oito horas, dez horas, e a empresa, ainda que uma alimentação precária, acabou fornecendo essa alimentação para ninguém ficar passando a necessidade ali. Acabou providenciando comida e bebida. Em outros casos, providenciou hospedagem para aqueles que necessitavam hospedagem. E em outros casos, ainda, providenciou passagem de retorno, passagem aérea de retorno para os seus locais de origem. Então, tem empresa... E se a empresa quisesse fazer corpo mole, como as empresas aéreas vêm fazendo corpo mole, principalmente a IAITA, recentemente, com o cancelamento de voos que teve, essas empresas de cruzeiro poderiam falar que não teriam responsabilidade, que seria a Covid, embora também a gente tenha que considerar que isso faz parte do que a gente chama de risco da atividade da empresa de cruzeiro. Então, a rigor, de acordo com a legislação brasileira, a empresa está cumprindo a lei. A questão é que, infelizmente, tem várias empresas aqui no Brasil que deveriam cumprir a lei espontaneamente e não cumprem, mas as empresas de cruzeiro vêm fazendo isso nesses casos de cancelamento, vêm pagando todas as despesas extras que os consumidores tiveram que fazer por conta desses cancelamentos. Só mais uma perguntinha, Anchieta. Eu gostaria de saber o seguinte, doutor Rolo. Algum desses cruzeiros, teve um que saiu de Santos e no meio da viagem indo para o Rio de Janeiro detectou-se os casos de Covid. Ele retorna ao porto de Santos, mas os passageiros que participam do pacote ficaram no aeroporto até uma liberação para a verificação da situação da gravidade da Covid naquela embarcação. Esse período em que o passageiro, vamos dizer o seguinte, o que comprou o pacote, fica ali no porto, sem participar do cruzeiro, mas dentro do navio, os custos recaem sobre o passageiro, entra na conta do pacote ou não? O que o Código de Defesa dos Consumidores estabelece é que a empresa de cruzeiros, ela tem que cumprir a oferta, cumprir o que ela prometeu para o consumidor. Ela prometeu uma viagem parando em, sei lá, Ilhabela, Rio de Janeiro, Ilhéus e Salvador, ela vai ter que cumprir essas paradas, muitos consumidores já adquirem pacotes de passeio nesses destinos, então ela vai ter que cumprir exatamente o que foi combinado. Se a viagem não sai conforme o combinado, se sai pela metade, sai por um período, por exemplo, em um ou dois dias ela cumpre o que ela combinou, mas de cruzeira é de sete dias, nos demais cinco dias não cumpre, o correto é realizar integralmente a viagem de novo, sem qualquer custo adicional para o consumidor. Então, dar um crédito no cruzeiro ou devolver o dinheiro integralmente do consumidor, para aqueles consumidores que optarem por viajar, realizar a viagem integralmente, começar a viagem de novo do zero, como se diz no popular. Agora, esse período que a gente esperou, a rigor não vai contar para a viagem, mas tem gente, é bom a gente deixar claro também, que está pedindo dano moral, falando que esse tempo de espera aí seria aí um constrangimento, que ficou dentro do navio sem informação, que ficou retido dentro do navio. É bom lembrar que essas retenções ocorreram por determinação da Anvisa, por questão de segurança epidemiológica, portuária, etc. Isso foi uma determinação governamental. Então, não há que se falar em dano moral, até porque, também vamos deixar claro, se é risco do negócio para a empresa de cruzeiros realizar a viagem nessas condições, também é risco do passageiro que adquire um cruzeiro nesta época que esse tipo de coisa possa acontecer. Vou citar de exemplo. Eu, por exemplo, hoje tem algum momento de fazer a viagem cruzeiro e achei que era muito arriscado, que era uma exposição muito grande, assim como também não comprei nenhuma viagem para o exterior, porque estão cancelando uma série de voos para o exterior. Tem gente que está ficando retida no exterior. A gente já viu casos anteriores, no começo da pandemia, principalmente do governo brasileiro ter que mandar para buscar, para trazer brasileiros para o Brasil, que ficaram presos em outros países. Enfim, se a gente for recomendar agora para os consumidores, é viajar com cautela, comprar viagem com cautela, evitar comprar destinos internacionais, porque, infelizmente, a gente não sabe para onde a pandemia... A gente está falando da Omicron, agora já surgiu uma variante nova na França. Então, essas variantes estão surgindo, os governos estão se comportando conforme a pandemia, há casos de possíveis fechamentos de fronteiras, enfim. É um momento arriscado para o consumidor brasileiro viajar. A gente quer que o consumidor viaje, quer estimular a economia, a gente quer que todo mundo tenha o seu sagrado direito ao lazer depois da pandemia, mas, infelizmente, o momento é um momento incerto e de grande dúvida. Anchieta. Eu tenho uma pergunta final para o senhor, mudando para o que o senhor já falou aí da questão das empresas aéreas, que voltaram, nesse ano, a cobrar a remarcação de passagens. Isso realmente pode, devido a essa legislação? Eu nunca entendi, doutor Rolo, por que a empresa tem que cobrar uma coisa que ela não tem custo nenhum? É, então, no sistema aéreo, isso não é também privilégio do Brasil, tem várias tarifas aéreas, tem tarifa de alta temporada, de baixa temporada, tem tarifa promocional, tem tarifa cheia, enfim, tem modelos tarifários diferentes. O que a gente percebe em relação às empresas aéreas, quando o passageiro cobra, compra a tarifa cheia, que é aquela mais cara, normalmente ele troca esse bilhete sem qualquer custo adicional. As empresas aéreas acabam criando maior dificuldade, e eu diria até uma dificuldade enorme, quando os bilhetes são de milhas, e aí tem alguns passageiros que vêm comprando passagens em empresas de milha, pagam baratinho, mas a consequência de pagar baratinho é que se você precisar trocar, você não troca, porque você perde esse bilhete praticamente, porque sai mais caro você trocar do que comprar um novo. Então, o que o passageiro precisa perceber é que tem esses diferentes modelos tarifários, e quando ele paga uma tarifa para baixa temporada, uma tarifa promocional, ele fatalmente não vai conseguir trocar. Então, se o passageiro quiser, se o consumidor quiser trocar, ter uma liberdade maior de remarcação, etc., ele acaba comprando tarifa cheia. Isso é o que vale para períodos normais. Para quem comprou bilhetes até 31 de dezembro do ano passado, vale esta regra específica da Covid. Então, eu estou vendo, inclusive, vi aí veículos de mídia falando que de hoje para amanhã mudou a regra. Não é bem assim. A regra de transição vale para quem comprou bilhetes e viagens até 31 de dezembro do ano passado, em virtude da pandemia. Para quem comprou o bilhete durante a pandemia, se ocorrer qualquer cancelamento, a remarcação é gratuita e tem o direito de remarcar até 31 de dezembro de 2022. Essas regras normais só valem, por exemplo, para quem comprar um bilhete hoje e quiser remarcar semana que vem. Aí valem essas regras normais. Agora, Enxeta, eu acho, sinceramente, que com a renovação, infelizmente, da pandemia, com a continuidade da pandemia, eu acho que essas regras de transição da Covid elas vão ser prorrogadas também. Doutor Arthur Rolo, muito obrigado pela prestação de serviço do senhor aqui no Revista Brasil, pela orientação para quem comprou passagem cruzeiro, suspensa até o dia 21, e também passagem aérea. Doutor Rolo, muito obrigado. Obrigado, Enxeta. Um abraço para você e para os ouvintes da Rádio Nacional. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho